Sucesso Jogar dinheiro pra cima Do início do prazer Alô, meu amigo, multimarcas Tamo junto com a chora E no início das produções Celebrei recordes BIPOC Eu sou dominado pela condição de lanche Do resto do dinheiro Do início no meu mundo Saio de carro novo Com meu paredão brocado Do resto do dinheiro Mulher nada tá virando Estoura roxando Que a festa vai começar Meu cartão é sem limite Minha vida é no chão Toma aí, pega aí Quero ver você beber Joga dinheiro pra cima Em bicho do prazer Toma aí, pega aí Quero ver você beber Joga dinheiro pra cima Vem bicho do prazer Toma aí, pega aí Vou jogar dinheiro pra cima Lindo isso, filha Toma aí, pega aí Quero ver você beber Joga dinheiro pra cima Em bicho do prazer Eu sou dominado pela condição de luz Eu gasto meu dinheiro Em bicho do meu mundo Saio de carro novo Com meu paredão brocado Tô rascando dinheiro Tô rascando dinheiro A tonelada tá feirando Estoura roxando Que a festa vai começar Joga a mão pra cima Que hoje o bicho vai pegar Um, dois Vai, 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 vai Toma aí, pega aí Quero ver você beber Vou jogar dinheiro Ah, o vídeo é mais gostoso Toma aí, pega aí Isso tá gostoso Alô São Paulo Vem fazer o movimento Com meu gachinho Toma aí, pega aí Quero ver você beber Vou jogar dinheiro pra cima Em bicho do prazer Pipoco Sucesso nos paredões Esse é o ritmo do povo No dia Tudo novo Vai Ai, ai, ai Sucesso Bravo